Oi meninas, bem-vindos ao Make Day. Hoje eu estou aqui para fazer uma tag que é de Minisa Visuela, que me olhamos, de fazer, em homenagem dos namorados, a tag namorado maquiano. Que é para os namorados. Eu estou usando a plique da lojinha Tudo Pra Beleza, esse aqui é o Lurie Platinado com Californianas Pink. Ele é muito, muito lindo. Eu adorei, em breve tem vídeo sobre ele e sobre os outros atletas da loja Tudo Pra Beleza, que é a minha nova parceira. Lá você encontra lentes de contato, adesivos para unhas, que eu vou fazer um vídeo em breve com adesivos personalizados, que você pode escolher o desenho e ela faz para você. E é tudo muito, muito de boa qualidade. Eu garanto para vocês, em breve eu vou estar fazendo mais vídeos sobre essa minha parceira. Então vamos começar, né? A maquiagem. Vamos começar então o treino. Ó gente, a gente vai usar esse próximo aqui, pó de arroz. Entendeu? A esponja já vem dentro. Tá? Esse é o nosso gato, tá? Legal. Passar um pouquinho por aqui. É isso aí, depois que a gente passou o pó de arroz, a gente vai passar a base, base líquida da Max Love, Make Up. Que toque, ó. Se daqui a meninada vai usar muito. Se daqui a meninada vai usar. A meninada vai usar. A menina vai usar. Gosta esse maquiagem. Não sei se eu não me encher. O pincel aqui. Posso? Pega um pouco no cabelo, é normal. Pega um pouco no cabelo, é normal. Vai aparecer as vivinhas cantando. Aí, agora a gente vem com o brush. O blush é o seguinte. O blush, o blush. Vou passar o... A minha cubo rosa isso daqui. Cubo rosa. Então vou passar o rosa. Sempre na bochecha, né? No blush? Na bochecha, né? Na bochecha? Sempre na bochecha. Se tiver meio pálida, passa um pouco assim, tá vendo? Se pode. Esse é o famoso blush chinelado, né? Parece? Parece que isso. Tá bom. Tá lindo, gente. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Tá? Tá bonito. Tá tão lindo o dado que é saída aqui. Não quer ver. Agora eu vou ir com o... Como que chama o trem aqui? O rímel. Ó, rímel. Pra gente fazer o risco preto. O rímel. É isso aí. É isso aí. Eita. Olha aí. Tá um pouco dentro do olho. Bom, deve ser meu irmão, né? É isso aí. Agora a gente já vai só o batom. E é sombra. Tá ficando pronto? O ombro é o trem que passa em cima do olho, assim, ó. Aqui, ó. Com o sombra aí. É. Eu vou utilizar essa daqui que tá mais bonitinho a embalagem aqui dentro do plano. Eu vou passar azul. Entendeu esse azul? É, azul é... É, todo mundo usa azul no inverno, né, menina? A gente usa azul porque no inverno, as cores mais gritantes, né? O azul, né? O vermelho. Esse azul combina muito, né, com esse amarelo aqui, por exemplo. Né, fica... Não, eu vou passar o amarelo, mas tá frio. Ó, tá lindo aqui. Não posso nem se mexer. Não piscar, não fazer nada. E fica bonito. Aê, querendo espai. Tá estranho. Vou passar o batom. Vou passar o batom comigo. Eu tenho o vermelho fogo. E o roxo... O roxo vampiro. Vou passar o roxo vampiro. Entender se não usar em dois minutos. Quando usar a sombrazinha, sabe, né? Pra combinar, tem que ser o batom. Roxo vampiro, né? Roxo vampiro. Tem nome, é roxo vampiro. Tá sim. Vou dar uma marca aqui. Vou dar uma corada no rosto. Aê. Meu. Tá da hora, hein? E é isso aí. Não falta mais nada. Não tem mais nada aí que vocês passam? Não, tem um monte de coisa aqui, mas eu não sei. Não passa essa espelha, né? E a sobrancelha. Sobrancelha? Sobrancelha. Sobrancelha. Não sai o palito? Ah, sim. Esse aqui tem dois lados. Ah, tá. Um é branco, o outro é peito. Tá bom. Vou passar o preto, que é tradicional. Você sabe que isso é a sobrancelha, né? Você não falou cílios? Eu vou fazer o cílios. Eu tô coito cada vez. Pode falar a palavra? Não, não pode. Não pode. Não pode. Vou fazer a sobrancelha. Vou passar o lápis. E aí, menina, eu vou fazer o que vocês meninas ali. Podem ver que eu usei o pó de arroz. O brush, o brush, o batom roxo vampiro, o rímel, o negócio dos cílios, o negócio dos olhos e o negócio da sobrancelha. Dá pra ver o que eu passei a base, tá na testa, o que dá pra ver. E é isso aí. Ficou assim a maquiagem, né? Super. Super. Ficou uma coisa. Ele não dá pra explicar, né, meninas? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser marcar o horário, é só ligar. Liga no telefone da Carol. Entendeu? Quem gostou, né? Quem gostou, o que que faz? Quem gostou, comenta gostei. Se não gostou, não comenta, não fala nada. É, curte. É... Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se ainda tá inscrita, a gente não inscrita. E é isso, né? E é isso aí, galera. Maquiagem aqui, ó. Top maquiador. Uau. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu nunca tinha feito um vídeo assim, né? Tão diferente, né? Eu nunca fiz um vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Feliz dia dos namorados para todos vocês. Quem tá solteira vai arranjar alguém, né? Vai, pede pra te maquiar também. Pra passar o dia dos namorados. E é isso. Não usem essa maquiagem, senão se não vão conseguir pegar ninguém, né? Não, 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 né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. É claro que, né? Só que não tá com o roxo na pira. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um beijo grande para as meninas da Visuelas. E visitem a loja Tudo Pra Beleza. Encontrem seus apliques, suas dentes de contato. E muito mais, né? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Vou trocar de dúvida de novo. Tchau. Tchau.